Bom, a Bandeira Azul é uma certificação internacional, muito comum na Europa. Os europeus buscam saber, no início da temporada, quais praias foram certificadas para definir as suas férias. E é uma novidade no Brasil, tem vindo agora pouco tempo para cá, poucas praias ainda certificadas pelo tamanho do nosso litoral. Mas ela é uma certificação muito importante porque, de fato, ela vai atestar a qualidade ambiental de uma praia. E os critérios são muito rigorosos, o operador nacional é muito rigoroso e nos cobra muito que nós tenhamos essa prática de cuidar da praia praticamente durante todo o ano, não só durante o período de certificação. Então a gente fica ali atento a todos os critérios, são 34 critérios que nós precisamos atender para ter uma praia certificada. Os mais importantes, sem dúvida nenhuma, são aqueles relativos à qualidade da água. As amostras de água são muito mais criteriosas e muito mais exigentes do que as amostras feitas, por exemplo, para bauneabilidade, pura e simplesmente. Então ter uma praia certificada significa, de fato, que os critérios ambientais, critérios de segurança, como é o caso de ter bombeiro, ter sempre os guardas-vidas na praia, isso é levado muito a sério. Então é uma certificação que de fato comprova que nós temos praias que são únicas, exclusivas e que estão com qualidade ambiental superior a muitas outras.